Milho, pamonha, mingau, canjica, tortas doces e salgadas, uma infinidade de alimentos. Ah, tem também o arroz de cuchá, esse não pode faltar. Prato típico então é uma delícia, né? E eu amo, principalmente arroz de cuchá. Nessa época do ano, muita gente come sem ter medo de ser feliz e de, quem sabe, ganhar uns quilinhos a mais. Não tem muito o que fazer, porque a gente acaba indo para o Arraial e comendo mais da conta. Vamos combinar que realmente não dá para se controlar. As comidas típicas do período junino são mesmo irresistíveis. Mas atenção, é preciso ficar atento a algumas dicas para não ter prejuízo com a saúde. A primeira coisa que elas têm que fazer é observar o local que elas vão comprar esse alimento. Esse local tem que estar limpo, verificar também as condições do manipulador de alimentos, aquela pessoa que vai te servir. A nutricionista explica que dá para aproveitar a festa de maneira saudável, sem perder a oportunidade de experimentar de tudo um pouco. A festa junina não dura só um dia, ela dura um mês inteiro. Então não precisa você comer tudo naquele dia. Quando você for novamente para a festa, você escolhe outras opções. No final do mês, você conseguiu ingerir tudo, mas com moderação.